Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro faz discurso no Pará e é aclamado por multidão. Veja o vídeo. Acordam e se interessam pelo futuro da nossa pátria. Vocês estão vindo para a política, não por cotas, mas estão vindo porque estão interessadas e têm potencial de mudar o destino do nosso Brasil. É a nossa coronel Lívia, apositivo da Polícia Militar, com PL Mulher. Então dizer que, por vezes, nós temos derrotas. Por vezes, as coisas acontecem e ficam sem explicações. Eu tenho dito nos últimos dias, a gente pode até ver um time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que acontece no Brasil. Mas vamos considerar... Vamos considerar 2022 uma página virada. E nós temos que ser precavidos. Muitas vezes a gente acha o que acontece na casa do vizinho não pode acontecer em nossa casa. O que acontece em um país distante, não vai acontecer em nosso país. Nós temos que nos preparar para tudo. E nós sabemos que vocês, mulheres, têm este sexto sentido mais aguçado do que os homens. O que nós queremos para a nossa pátria? Nós queremos um futuro para pessoas como essa menina que está aqui. Um futuro melhor, de paz, tranquilidade, harmonia e, acima de tudo, liberdade. Nós vivemos, ao longo dos últimos quatro anos, momentos difíceis, como, por exemplo, a pandemia. O mundo todo teve problema. Nós soubemos conduzir essa questão. Sabemos nos respeitar, cada um com a sua responsabilidade. Mas, durante a pandemia, nós criamos auxílio emergencial para as mães que tinham filhos, receberam o dobro do valor. Receberam R$ 1.200. Indo para o final da pandemia, em nosso governo, criamos o PIX, que modificou a economia em nosso Brasil. Levamos água para os nossos irmãos do Nordeste, que agora estão sofrendo falta d'água, porque o atual mandatário aterrou os canais de transposição. Nós transformamos o Brasil, o segundo país mais digital do mundo. Nós criamos a lei da liberdade econômica. Com todos os problemas, criamos quase 5 milhões de empregos ao longo dos quatro anos. O Brasil estava indo bem. Mas, o outro lado, é especialista, entre outras coisas, em mentiras. Agora, nós não nos consideramos derrotados. E quem diz isso não sou eu. É o apoio que vocês nos dão em qualquer lugar do Brasil. Que nós nos fazemos presentes. Estamos num partido que assumiu um compromisso conosco. Um compromisso de defesa da família e seus valores. Um compromisso de liberdade, lutar por ela. Alguns achavam que a liberdade era um bem pétreo. Não! Ela pode ir embora de uma hora para outra. Como vocês viram acontecer nos últimos dias. Devemos ter um país que tenha o equilíbrio entre os poderes. Sabemos que no momento não está acontecendo. Um país onde a verdade realmente seja um norte para todos nós. Infelizmente, a gente vê o contrário. A gente vê aqui um relatório de uma senadora, Elisiane Gama. Que é tendencioso. Algo político. Que não soma nada para nós. Mas a tranquilidade que a gente tem. Não adianta querer me calar. Me tirar de combate. Nós criamos lideranças por todo o Brasil. E a liderança entre as mulheres, cada vez mais, aflora em nosso país. Nós reaprendemos a amar a nossa bandeira. Ter orgulho e satisfação de ver uma plateia como essa, predominando verde e amarelo. Voltamos a nos empolgar cantando o hino nacional. Vocês são mulheres e eu sempre defendi o legítimo direito à defesa. A nossa política de armas para cidadão de bem fez com que caísse em quase 30% o número de mortes no Brasil de quando eu assumi até quando eu deixei o governo. Armas não são responsáveis por violência. Muito pelo contrário. Até o episódio de Israel, os locais. Podemos admitir, tem um governo que reluta em taxar de terrorista o Hamas. Para mim não é novidade. O PT, em 1990, criou o Foro de São Paulo com a Farc ao seu lado. Eles sempre estiveram ao lado de ditadores, como Maduro, como Ortega, na Nicarágua, que prende patos e expulsa freiras. Como sabemos como funciona o regime cubano. Nós temos que estar do lado de bons países, como sempre estive, de vários países, entre eles, Israel. A festa é das mulheres e o meu tempo está acabando. E eu sou uma pessoa que mais que respeito a Dona Michele. A festa aqui, o evento é de vocês, mulheres. E ela está sabendo conduzir muito bem esse diálogo com vocês. Nós queremos vocês o ano que vem ocupando prefeituras como prefeitas ou como vereadoras. Nós queremos vocês cada vez mais participando da política brasileira. Então, eu quero agradecer a vocês. Estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Deus, pátria, família e liberdade. Um beijo, nós mulheres. Outra notícia na tela. Estados Unidos investiga um grupo neofascista dentro do Departido da Esquerda do Brasil. É isso mesmo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tornou público nesta sexta-feira um relatório especial com uma investigação sobre a nova resistência de um grupo de orientação neofascista com ligação pró-rússia instalada dentro do Partido Democrático Trabalhista. O governo americano acusa o movimento Braço Nacional do Movimento Nova Resistência de serem exportadores de desinformação russa no país. Veja o vídeo. Essa aqui é quentinha, acabou de sair do forno e ela é uma daquelas notícias assim que... Você tem que checar em três fontes diferentes porque é difícil acreditar. Do tão absurdo que é. A esquerda usa constantemente a palavra fascista para atacar qualquer um que discorde deles. e uma das pessoas que mais usa essa palavra ele usa no começo e no final da mesma frase é o Ciro Gomes. Ciro Gomes xinga todo mundo de fascista. Para o PDT todo mundo que não concorda com eles é fascista. Lembrando que o PDT isso aqui eu faço questão de mostrar lembrando que o PDT é um dos partidos que mais está alinhado com esse governo. Vou mostrar para vocês aqui ó isso aqui é um gráfico que mostra o nível de alinhamento do partido com o governo de acordo com as votações no Congresso e o PDT está aqui ó está junto com o PT e o PV. Esse aqui é o PDT está vendo? O 93,6% dos votos dos deputados do PDT corresponde ao Lula ao governo. O PT é 99% e o PDT 93%. Ou seja é um partido praticamente 100% alinhado com esse governo. Um partido de esquerda. Isso não há dúvida. Qualquer um sabe que o PDT é um partido de esquerda. O que eu vou mostrar para vocês agora é estarrecedor. Estados Unidos está recebendo algumas informações e a inteligência americana começou a investigar um grupo fascista aqui no Brasil. Sim, aqui dentro do Brasil tem um grupo fascista. E aí quando eles foram fazer uma investigação minuciosa o que eles descobriram? Que Estados Unidos investiga um grupo neofascista dentro da onde? Do PDT. O governo americano acusa nova resistência de propagar desinformação russa no país. O departamento dos Estados Unidos tornou público um relatório especial com uma investigação sobre a nova resistência. Um grupo de orientação neofascista com ligação pró-Rússia está instalado dentro do PDT diz o cruzoé. O governo americano acusa o movimento de ser propagador de desinformação russa no país. Segundo o departamento de Estado americano o grupo atua em coordenação com Moscou para defender uma agenda pró-Rússia alinhada com os preceitos de Alexander Dugan Dugin Dugan né considerado um dos mentores intelectuais de Vladimir Putin. Preste atenção o partido de extrema esquerda que mais acusa os outros de serem fascistas inclusive eu é um partido que está sendo investigado pela inteligência americana por ter um núcleo fascista dentro dele. Cara cara do céu se eles colocam o PT no meio dessa investigação eles vão entender nossa eles vão ver o que é o nazismo o fascismo no Brasil existe está dentro desses partidos cara isso é vergonhoso isso é tão vergonhoso que eu fico assim meu Deus esse povo é muito sem noção muito sem noção que vergonha um partido brasileiro sendo investigado pela inteligência americana por ter dentro dele um grupo neofascista neofascista novo é o fascismo e vocês sabem o fascismo existe no Brasil ele existe no coração daqueles que acusam os outros de fascistas basta olhar o pessoal apoiando Hamas sendo contra Israel a esquerda inteira aqui no Brasil desejando a exterminação do povo de Israel e falando que quem defende cara a situação no Brasil hoje está tão tão absurda que hoje quem defende judeu é nazista de acordo com a imprensa e a esquerda brasileira Hitler deve estar no inferno agora rolando de rir do tanto que uma parcela do povo do mundo inteiro se tornou imbecil ao ponto de acreditar que quem defende judeu é nazista é uma vergonha atrás da outra um abraço Lula sai em defesa de Hamas e chama a resposta de Israel aos ataques terroristas de Insana e piora sua situação internacional Rodrigo Constantino comenta veja o vídeo após a cirurgia de quadril ele apareceu ele e ela esbanja ao lado do seu marido Janja estava lá como papagaio de pirata fazendo anotações no papelzinho não sei pra que que ela estava ali talvez o Perón Tupiniquim ali queira criar Evita pra ser a próxima candidata e que todo mundo já tem obviamente o slogan Evita que é merda que lá vem merda né então Lula disse que Hamas cometeu atos de terrorismo mas o alvo dele mesmo era Israel resposta insana enquanto Biden tá lá falando todo apoio ao Israel não podemos tolerar ataques de terroristas o Lula tá dizendo assim vamos conversar com Hamas mas cometeram atos bárbaros mas vamos conversar cessa fogo diálogo e Israel deu uma resposta insana e by the way Lula também diz que Putin e Zelensky precisam sentar numa mesa de bar e se recusa a ter clareza moral pra dizer quem é o agressor e quem é o agredido então tá aqui o abismo entre a esquerda no poder nos Estados Unidos e a esquerda no poder no Brasil é ou não é então vamos ver eu sei que ninguém aguenta mais ouvir esse cara falando mas vamos ver um trecho da fala desse Psychopath e hoje quando o programa Bolsa Família completa 20 anos eu fico lembrando que mil e quinhentas crianças já morreram na faixa de casa mil e quinhentas crianças que não pediram pro Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel mas também não pediram para que Israel reagisse de forma tá insana e matasse eles exatamente aqueles que não tem nada a ver com a guerra aqueles perguntinha básica todos os alemães eram nazistas o nazismo chegou ao poder até pela democracia o nacional o socialismo com a sua agenda de 25 itens que o Lula assinaria embaixo de 24 e provocou o mundo invadiu a Polônia e provocou o mundo o mundo se defendeu aí a pergunta é você morreram alemães inocentes houve bombardeio houve ataque reação todos os alemães eram nazistas não mas estavam sob um regime tirânico usando o aparato todo do estado para atos terroristas para o extermínio de judeus e por aí vai para domínio de território então isso é uma narrativa boba infantilógica só engana trouxa nem toda Palestina do Hamas bom a última pesquisa mostra que 53% apoiam os terroristas que estão no poder desde 2006 2007 agora mesmo que não fosse o caso eu tenho certeza que a imensa maioria do povo cubano odeia aquele regime nefasto que o Lula defende desde sempre mas se Cuba apontar mísseis para Flórida de novo e lançar os Estados Unidos vão reagir e talvez Cuba seja varrida do mapa e vire ela toda uma ilha apenas caribenha sem gente então esse argumento de que inocentes estão pagando é um argumento hipócrita cínico de quem no fundo não quer conceder o direito de legítima defesa aos judeus e ao Estado de Israel só nesse caso tem vários outros ele vai aplaudir não a defesa mas a agressão estranhamente Janja impede visita a Lula e causa revolta a socióloga Janja sem qualquer motivo conhecido ou justificável tem impedido visitas a Lula figurões estão sendo barrados e impedidos de entrar no Palácio da Alvorada isso tem causado enorme insatisfação entre aliados de Lula notícia sobre o assunto divulgada de maneira sucinta no radar da Veja diz o seguinte pouco popular no Planalto a primeira dama Janja tem barrado diferentes figurões que tentam visitar Lula no Palácio da Alvorada o presidente está em recuperação há três semanas da cirurgia que fez no quadril no dia 29 de setembro e tem despachado da residência oficial realmente esse comportamento de Janja é bastante estranho já outra notícia na tela Lula retorna ao hospital sírio-libanês no DF neste sábado petista passou por duas cirurgias no fim de setembro o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi submetido à cirurgia no quadril no último dia 29 realiza neste sábado radiografia para revisão de rotina pós-operatório após os exames o petista ao Palácio da Alvorada residência oficial da presidência sem compromissos oficiais os exames serão realizados no hospital sírio-libanês em Brasília mesmo local onde Lula realizou a cirurgia a nota informando os exames nesta manhã é assinada pelo cirurgião ortopedista especializado em quadril que operou o chefe do executivo Giancarlo Poleselo e pela médica da presidência da república Ana Helena bom quer receber mais conteúdos como esse então inscreva-se agora mesmo no canal deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas assim você vai estar me ajudando demais fico por aqui um forte abraço e que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos e Deus acima de todos e Deus acima de todos